e fala rapaziada do meu canal Tony Gardner não se esquece de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo aí e dá um like aí e não se esquece de ativar o Sininho a gente postar vídeo vocês recebem a notificação e assistir o vídeo em primeiro em primeira mão Beleza então vou mostrar para vocês hoje hoje a data é chover para vocês aqui 28 28 de junho 28 de junho mostrar para vocês aí quanto que eu fiz hoje no iFood as minhas taxas de hoje do iFood Beleza pessoal então vamos lá nesse caso aqui eu fiz 21 e 21 rotas finalizadas e aceitas 21 22 no caso né por causa que uma eu não consegui fazer então no total aqui foi 21 pedido que eu fiz 21 entrega que eu fiz e no total aqui mostrar para vocês aqui ó aí ó mostrar para vocês aí o total de cento e sessenta e oito reais e 17 centavos mesmo pessoal lembrando que isso aqui conta as bojetas você quer juntar as bojetas e o pessoal tão e o iFood no mês de junho ele tava com uma promoção aí que você ganha cinco reais de caixinha e ele dobra caixinha ou seja em vez de ser cinco é dez entendeu vocês podem ver aqui ó o jeito a cinco reais gorjeta adicional cinco reais ou seja que eu ganhei dez reais aí vocês vêem aqui ó ele teve promoção hoje né a promoção de dois reais a promoção 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 e lá foto normal promoção promoção olá gorjeta 2 reais de gorjeta entendeu e mais dois adicional então rapaziada para vocês vêem aí ó é o iFood é vantagem você trabalha no iFood entendeu não é todos os dias que a gente faz esse valor no iFood entendeu mas dá para fazer é só você se esforçar as pessoas me perguntam assim ah quanto que quanto que você faz no iFood não tem como você você estipular um valor entendeu porque você nunca sabe o quanto você vai fazer entendeu mas que dá para fazer um dinheiro não é fui tá agora vou mostrar para vocês aí ó o quanto eu fiz essa semana essa semana eu mostrar para vocês aí ó ó essa semana semana atual vou lá 499 e 97 centavos foi bom hein semana dá até para fazer mais entendeu mas aí tem dia que é fraco né então faltou 3 centavos para fazer 500 reais entendeu aí vocês vêm aqui em cima semana atual do 22 do 6 a 28 do 6 entendeu esse valor aqui ele vai cair é sexta-feira entendeu então rapaziada para vocês verem aí é como o iFood dá para você trabalhar nele entendeu é tem entregador aí de bike eu trabalho de bike né tem entregador aí de bike aí que consegue fazer em torno de 500 a 600 até 700 reais de bike aqui no iFood entendeu mas tem que rodar muito vai depender de você né não depende do aplicativo depende de você entendeu então rapaziada essa foi a dica de hoje aí para você se ver aí como aí foi já para você fazer um dinheiro né então não se esquece de se inscrever no canal aí compartilhar esse vídeo aí pessoal sua inscrição é muito importante para o nosso canal rapaziada muito importante então não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino então até a próxima rapaziada fica com deus e muita saúde e sucesso e muitas entregas para todos nós até a próxima